Abertura Um coelhinho, olha o que eu achei no meio da floresta Cadê eles? Olha, já perdi eles Aqui, ó Coitados Morreu de fome, sei lá, morreu de que, cara Nossa Mas tá tenso A achar comida, hein? Outra coisa, a maioria da galera Não entendeu a piada que eu tava fazendo Nos últimos vídeos Eu tava tentando, bom, que não acompanha Nem vai saber, né? Quem não acompanha desde o começo nem vai saber Tava tentando fingir ser Uma pessoa normal perdida Numa ilha Com um monte de mortos e Índios querendo matar e tal Então imagina a situação do cara como ia ficar Ou se ia Tinha que ser Rambo Ou tinha que ser o maluco mesmo Então como eu não sou Rambo, cara Eu duvido que alguém mesmo Rambo aqui Ia se dar bem Com esses índios Eu tentei fingir Ser um cara Que tava ficando maluco O que que é isso, cara? Esses caras tão morrendo do nada, né? E... Opa E o que acontece Que a maioria da galera Fica me chamando De drogar De drogar Tomou alguma coisa E tal Opa Lagarto Peraí Aê Tudo bem Tem alguns que não entenderam Mas, bom Acabou a brincadeira Vamos voltar ao personagem Normal Que seria um cara Sem sentimentos E só fica falando O que tá fazendo Então vamos cortar a árvore, cara Pra determinar a nossa casa Que tá totalmente bugada Que eu acabei de ver lá Que tava com 27 de... 55 de 27 Eu ia entender Que 55 de 27 São essas Beleza Voltaram algumas árvores aqui Então vamos lá Cortar Tá quase ficando com fome De novo Estamina muito baixa E... Fazer o que? Mas eu vou dar uma volta na ilha Amanhã de manhã Que eu não consigo fazer mais nada, cara Ah, vai comer Ó, lagarto Vem cá, vem cá, vem cá Vem cá, vem cá, vem cá Deixa o resto aqui Que já já volto a pegar Depois de começar a cozinhar, né Nossa Tô longe da base Será que dá pra pegar dois? Não dá Fiz cagada, velho Cadê o polinho Que tava por aqui Ali Param de atravessar As... Nossa Nada na água Beleza Já volto a te pegar Eu vou fazer uma fogueira Bem aqui, cara Fazer uma fogueira aqui Ah, saiu uma autorização Não sei o que Tem nela Já que Quase não muda nada O lagarto Cadê ele? Acende a luz, cara Fugiu Bom, essa região Tá cheia de comida Então, vambora Comer que esse cara Está Morrendo de fome Eu preciso de você, cara Sabe por quê? Por causa da armadura Por causa da armadura Beleza Tô cheio E aí Cozinhou ou não? Ok Comeu Comeu? Então vamos continuar Cortando as árvores Apaga a luz Corta as árvores Tem ninguém por aqui, não Tá de boa É, as malas ainda estão bugadas Estão voltando o tempo todo Como vocês podem ver E vamos conversar sobre TecPix Câmera mais vendida do Brasil Tem que ser muito Tenso Para comprar Essa câmera Mas Quem sou eu Para jogar? Dividida em seis mil vezes Você pode comprar ela Ela filma em Full HD Tira fotos Será que quando termina vai Aí, tá vendo? Cinquenta e sete Vinte e sete Eu sei que são oitenta e cinco Oitenta e três Então Vamos até chegar lá Termina a nossa casa Ai, chegaram, cara Chegaram de novo É, amanhã eu vou dar uma volta Lá fora Para ver se eu acho Aquele machado Aí Machado O grandão Lá mesmo Acho que são na caverna deles Mas quem sabe A gente acha Só mais um agarto Aqui Valeu Estou esperado Vou ter esperado Aqui Beleza Sessenta De oitenta De oitenta Faltam vinte Nesse episódio Ele terminou A casa Será? Quantos que vai dar Essa árvore aqui? Você bate uma vez Ele bate duas Bate não Cai pra cá Cai pra cá Ah, cara É gravidade Além da gravidade Velho Fica aí Por aqui Vem Fica caindo Do outro lado Beleza Olha a galera Aí correndo Vocês sabem Que eu não tenho medo De vocês Não, né Vocês sabem Disso, né Então vamos parar De correr Por aí Tá um frio Caramba Aqui em Brasília Onde você mora Tá frio Tá normal Tá quente Tá calor Tá nevando Tá Hein Eu vi que aqueles Totens que eu faço Com os corpos deles Não adiantam pra nada Eles não ficam com medo Era pra assustar eles Mas pelo jeito Nada Assusta, assusta eles Pode matar Pode Fazer o que quiser Olha, tô vendo uma luz aí Deve ser um deles aí Que tá meio perdido Eu fingir que eu não sabia Onde que eu tô Vamos acender a luz Aqui Eu perdi meus totens Falando nisso Cadê eles Né Fazer mais um aqui De luz Beleza Agora sim Mais um lagarto Não, não tô precisando agora não Vou exterminar Olha Né Na hora que eu acendi A Velho Falar Isso aí tá parecendo chuva Dentro de uma casa Que barulho é esse, cara? Parece que o cara tava lá Debaixo do Barulho de chuva é mais esquisito Velho Nada aparecendo que alguém tá lá Debaixo do De negócio de metal Tirando aí Capturando o som Olha Parece que tá na Na área de serviço, cara Isso aí já era, hein Vai contra a gravidade não Árvore Desce pra praia Vai, ô Nossa Que susto Velho Aí É contra a gravidade Não adianta Ah, deu muita Dei muita madeira, hein Ah, tira esse som De chuva Debaixo Setenta e cinco Estamos quase lá Estamos quase lá Nenhum índio pra incomodar O barco sumiu Né Mas Agora tem muitos animais Pra gente Jantar Almoçar Né De boa Não tem chocolate não? Tem Queimou sozinho, velho Da foto Ah, cara Tira esse barulho Serio mesmo Ficou ruim Serio no sino Não sai Tamo quase lá Galera A pessoa falou Que agora tem Vai ter porta Na casa Vamos ver Mais dois aí Oitenta Será que é oitenta e dois Oitenta e três Ou oitenta e cinco Eu não lembro, cara Não lembro Vê, moto Morão Deixa eu terminar a casa Já conversou contigo, cara Terminou Não, não Terminou, cara Bombado Fica no chão Pronto Resolvido Só pra testar Nossa, essa chuva não vai parar, não? Uma pedra Uma pedra Vou dormir de novo, cara Pra Pra acordar de manhã E talvez a chuva vai parar Não Tem que colocar uma fogueira aqui O que é que é isso, cara? O que é isso, cara? Preciso de sete pedras Pronto 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 Bota nove cabeças. O que é? Ah, estou aqui. 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 Cadê ela? Ah, não morreu. Como? Vai virou homem, cara. Ah, não morreu. Ah, não morreu. Ah, não morreu. Faltam seis cabeças aí. Quero ver. Quem é o próximo? Beleza. Ah, não morreu. Estão precisando de cabeça mesmo? Ué, cadê a outra cabeça? Um, dois. Um, dois. Um, dois. cabeças e... nove, seis pedras e sei lá quantos galhos aí. Vamos pegando aí mesmo. Pedra, pedra. Pedra, pedra. Vamos ver quantos que faltam aqui. É, tem mais um aí. Vem pra cá, vem pra cá. Tô precisando de... mercadoria, cara. Nossa senhora, tô sem defesa, velho. O cara tirou o machado. Calma aí, deixa eu pegar o machado aí, cara. Vem agora, vem. 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 Eu também vou ser fantástico O que? Aí, agora sim, cara 3... Termino a minha obra de arte aqui Pra gente conversa Cadê as rochas, hein? Rochinhas Beleza Não, não preciso mais ninguém, cara Valeu aí Pode sair daqui 2 rochas e 6 galhos Vamos Vai, cara Nossa Que demora, velho Tem mais alguma rocha por aí Tá correndo por que aqui, cara? Sai pra lá, maluco 2 galhos Eu não posso fazer nada E o cara tá me incomodando aqui, cara Vai Suja a praia de novo Vai, suja Fica sujando a praia Coisa, velho Cadê? Beleza Acho que terminamos a nossa obra de arte Não terminamos? Vem cá, escudo Acende Acende Aí, pronto Eles não entendem, cara Não adianta, ó Quer ver? Não adianta, cara Pode colocar o que quiser aqui Vamos fazer uma fogueira Vamos fazer uma fogueira Que o nosso cara tá morrendo de frio Fogueira Não tenho nada pra fazer a fogueira Acende aí Ah, foi um lixo mesmo Ué, não tá mais funcionando, cara? Fazer o que? Acende aí É, tá aí do lado, cara Não adianta, cara Tô te falando Será que eles vão dormir agora? Me deixarem em paz? Parece que eu tô chamando eles, cara Será que se assustaram, sim? Assustaram, sim, cara É... Vou botar todos vocês aqui Sai pra lá O que que eles colocaram aqui, cara? Pra me assustar? Desarrombados Olha isso, cara Então você quer participar da próxima obra de arte, né? Bate direito, cara Bate direito, cara A gente queima a sua arrombada A gente queima a sua arrombada Ae, vocês estão colocando obras de arte? Eu vou colocar a minha também Tem que me assustar, né? Tem que me assustar, né? Assustar vocês mesmo Falta um... Falta um... Eu vi um lagarto por aqui, vocês não viram? Não, era um pássaro Ahn... Pedra Rochinha Pedrinha Pode desligar, cara Uma rochinha e já tá bom Né? Né? Beleza Vocês ficam implantando essas merdas aí Pra me assustar Eu vou contar vocês mesmo Então... Vai... Pega aí Isso aí sim Vou botar também o meu aqui Arrombados Três cabeças Peças E rochas E rochas Pedrinhas E pedras São pedras, não são rochas Aqui... Eu ia sair, né cara? Eu ia sair pra... Buscar o machado Buscar o machado Mas pelo jeito... Não precisa mais Mas... Não sei lá... Depois eu vou dar uma volta Depois de arrumar bem minha casa Eu vou dar uma volta ali É... É... Ficou me assustando assim, é? Vou mostrar pra vocês como que é Faltam as cabeças Não tem nenhuma cabeça sobrando por aqui, né? Tem uma aqui Mais alguma por aí? Mais alguma por aí? Hum... Não... Só braços e... Pernas e... As cabeças estão faltando, hein? Terminou nossa fogueira Aqui o cara já tá com fome, né? Dutou muito hoje Cozinhar... O coelhinho É isso aí, galera Se você gostou e quer ver mais Marque como gostei Deixe seu comentário Em adicione os favoritos Se inscreve no canal Se você não tá inscrito A gente se vê na próxima Valeu, falou... Abraço do Sam Se você gostou Se você gostou